E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre a importância de processos e funções dentro da nossa empresa, tá certo? É muito importante ter isso definido e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com você. Bom, quando a gente fala da importância de processos e funções, eu falei disso no Profissão E-Commerce, né? Eu falei mais sobre como fazer umas análises e no B2W Summit, na minha palestra no Summit Marketplace, né? Da B2W, eu falei efetivamente sobre as funções e como que eu divido as funções. Eu costumo analisar que muitas pessoas não sabem o que acontece dentro das suas empresas e elas não sabem o que acontece, elas não têm o que fazer porque elas não têm processos definidos, certo? O que é um processo definido? A pessoa entender quando acaba o papel higiênico que tem que ser feito dentro da empresa é definir um processo dentro da empresa. Tô usando um exemplo muito besta, mas ao mesmo tempo poderia ser qual que é a postura e a forma que ela tem que agir quando um produto volta. Quando ela recebe uma notificação extrajudicial, quando o Procon manda uma cartinha ou até mesmo quando o Marketplace não faz um repasse corretamente. Então você ter esses processos e ter as funções bem definidas dentro do seu negócio faz com que, sim, você consiga enxergar em uma visão mais macro o que tá acontecendo. E você sabe também que se aquela situação não passar pela sua mão, ela tá seguindo um processo que foi definido por quem realmente tem que definir os processos, seja você o responsável pela sua área, tá certo? Então é importantíssimo que você defina processos e funções. Mas, Ale, como é que eu faço isso? Você faz isso realmente pegando algo, um objeto extremamente caro e valioso, tá? São um conjunto de dois objetos com um terceiro que interage nele. E vou falar pra você qual é. Você pode usar uma caneta dessa daqui, tipo o Bic, né, coloridinho aqui, ou preto e branco, né, preto e branco não dá, ou preta ou vermelha. Você vai usar um outro objeto que é de extremo valor e antigo, que é o papel, certo? E você vai usar o terceiro ponto, que é um fato, que é uma coisa que eu sei que às vezes é difícil, mas é a sua cabeça, tá bom? Então você vai usar a sua cabeça, você vai interagir com os seus funcionários. Se você tem funcionários, você vai pedir pra eles detalharem tudo que eles fazem e como que eles fazem, tá certo? E aí você vai começar a identificar falhas no processo, ou você vai identificar processos que já estão sendo bem feitos, tá bom? E aí você vai começar a anotar esses processos com papel, uma caneta e a sua cabeça, tá bom? E junto com os seus funcionários, é importante que eles participem do processo. Eles não são a decisão final, muitas vezes, pelo processo, mas eles são sim participantes do processo. Porque às vezes a gente acha que o ambiente é perfeito, que a gente tem, ah não, isso aqui, sempre que eu clico aqui, isso aqui acontece, quando eu tenho uma situação assim, a regra é sempre essa e não, tá certo? A regra não é sempre essa, tem hora que não sai a etiqueta mesmo, tem hora que não tem uma nova etiqueta pra postar, tem hora que você é obrigado a fazer uma nova postagem, tem hora que é uma enganação, tem hora que não é, tem hora que é um problema interno de armazenagem, ou de falta de estoque, ou de conferência, ou de erro, e tem hora que não é, tá certo? Então você vai fazer todas as identificações, passo a passo, de cada processo da sua empresa, automaticamente você já vai identificar também quais são as pessoas que estão realizando cada um desses processos, que seriam as funções que eles são encarregados. Quando a gente fala de funções, tem um grande problema, eu citei isso na profissão, citei isso no summit também, que as pessoas picam as funções, tá certo? Elas deixam isso particionado. É como se você tivesse que refogar o alho e a cebola, e você tem alguém lá na Conchinchina refogando o alho, e outro cara esperando aqui pra poder, na verdade refogando a cebola, e outro cara esperando pra refogar o alho. E aí a questão não sai, porque o cara que tinha que ter colocado a cebola, não colocou a cebola ainda, o cara do alho tá esperando o alho, pra ele poder continuar a cozinhar. Trouxe mais uma vez um exemplo besta, mas é verdade. O que acontece muito, quando você tem um processo, por exemplo, processo de expedição, eu vejo pessoas picando muito esse processo de expedição. E isso causa, principalmente em pequenas empresas, tá? Quando a gente fala de negócios grandes, aí você tem diversas outras formas, sistemas, 50 processos pro cara empacotar uma caixa. E aí também que a gente tem vantagem sobre o grande, né? A gente pega, a gente executa, a gente vai lá e consegue realizar, e o grande às vezes é muito travado por necessidade sim do negócio, tá? Particularidades do próprio negócio. Mas fazendo isso, você vai identificar que às vezes a pessoa que tá fazendo um início de processo de pós-venda, tá tendo que repassar uma informação pra alguém pra depois tomar uma ação final que envolve pós-venda. E aí nesse meio do caminho você começa a identificar onde que você tá perdendo tempo e até mesmo errando no processo. Um exemplo simples, tá certo? A gente colocou que a pessoa que cuida do pós-venda, que é quem fala com os clientes quando tem problema, que é quem trata todo o nosso pós-venda, tá certo? Acabou de vender até agora já um dos produtos do Um Eds que eu postei mais cedo, que a gente tá fazendo, tá certo? Então quando você fala, quando você... Até me perdi aqui. Mas quando a gente fala de processo, por exemplo, vou usar um exemplo só que é o exemplo do pós-venda, tá? Eu tenho ali a pessoa que faz a função de receber os produtos que voltam, esses produtos são verificados e ela já tem o processo. Ela verifica se o dinheiro tá estornado, ela verifica se o produto tá correto, o que aconteceu, o que não aconteceu, entra em contato, informa o cliente e a ação que ela tem que tomar. Agora você imagina, se quando ela recebe, ela preenchesse uma planilha, aí ela passasse pra responsável financeira só verificar se o pagamento tá estornado, aí ela recebesse essa informação 48 horas depois, aí ela vai avisar o cliente dizendo que, olha, realmente seu pagamento não tinha sido estornado, mas agora eu tô estornando. Você vai causando um atraso pra algo que ela resolveria em dois minutos se ela tivesse os acessos necessários, tá? Não tô falando que você tem que dar o acesso do financeiro a alguém, etc, mas coloque pessoas de confiança pra que você possa ter o processo de forma bem certa e correta dentro do seu negócio, um processo contínuo que flua, tá? Então, faz isso aí e depois me conta mais sobre isso, sobre o que aconteceu. Isso é uma das coisas que a gente faz em processo de mentoria, é analisar os processos e as funções de cada uma das empresas, porque a gente já chegou a identificar, tá? 14, 15 funcionários dentro de uma empresa que conseguiria fazer com 4, 5, se tivesse bem organizado, tá bom? Então, vamos pra cima, conta comigo e me conta aí depois o que virou. Valeu!